Olá meu povo, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. Vambora de tema de vídeo, vambora. Se você gostar da proposta, já vai se inscrevendo aí. Vem pra juntinho de nós, aperta o sino pra receber notificações de novos temas, né? Deixa a gente tomar o café dela, peraí. E é isso, simbora pra frente. Se você quiser uma consulta particular comigo, entra em contato com a WhatsApp, tá aí na descrição dos vídeos, tá? Que a gente vai ver agora a semana, as energias da semana pra Juliette Freire. Juliette tá em Paris, né? Com Boca Rosa. Isso que eu vi ontem, não sei se já voltou, se tá voltando, sei lá. Tá lá se divertindo, toda se querendo lá, lá em Paris. Mas vamos ver aqui. As energias da semana pra Juliette Freire. Exaustão, tá cansada, tá? Tá precisando de um tempo pra ela. Tá meio cansada. Que coisa, achei que ela tava descansando em Paris. Profissional e financeiro de Juliette esta semana. Hum, entendi. É, eu vou deixar essa carta aqui, tá? Essa carta não tem nada a ver com o profissional. Depois eu falo sobre isso. Vamos lá. Profissional e financeiro de Juliette esta semana. Dois de espadas. Legal. Legal, gente. Ela passou por algum momento difícil, tá? Alguma situação onde ela achou que as coisas poderiam, né? Dar uma embolada aí pra ela na carreira. Mas não deu não, tá? Ela conseguiu achar soluções, criativas. Tá? Vejo ainda crescimento pra Juliette. Novas oportunidades aparecendo pra ela. Legal, bacana. Continua tudo em riba pra Juliette. Deixa eu baixar um pouquinho na hora que eu olhei ali pro vídeo. Nossa, vamos botar pra mesa. Vamos lá, vamos ver no amor. Juliette Freire no amor. Juliette Freire no amor. As de Paulo. Algo novo. Acho que tem paquelas novas aí pra Juliette. Com certeza. Tem alguém aí? Alguém interessante aí que apareceu pra ela, né? Um rei de copas, olha. Olha, não vejo Juliette fraca não, tá? Olha, as de paus e rei de copas. Um novo paquera aí. Um homem bacana que tá realmente interessado nela, tá? Rei de copas. Um cara que tem um sentimento, interesse real por ela, tá? Ela muito em dúvida do que fazer. Como sempre, a Juliette é muito assim, né? Mas pode ser que haja aí, pode ser que ela já tenha ficado com essa pessoa, tá? Então, aí, né? Como é que é? Loves and the air, né? O amor está no ar aqui pra Juliette. A gente vai acompanhando, tá? Vamos ver no contexto geral. Da vida dela, pra essa semana. Sete de ouro, a lua. Botei a lua de cabeça pra baixo, né? Nós arrumamos. Um, dois de copas. Como sempre, a Juliette, tá? E o sol, gente? É assim. Ela mesmo, porque assim, a Juliette é muito de esperar, muita dúvida, muita confusão, né? Ela mesmo se salto sabota. Mas eu vejo essa semana, ela, tipo assim, ela mesmo reconhecendo que ela, né? Ela se sabota muito, ela se prende muito, ela racionaliza muito, né? Eu vejo aqui, ela, dois de copas e um sol. Ela é bem frisinha aqui, com a aproximação desse boy magia aqui. Ou reaproximação. Pode ser alguém também que volte. Mas eu acho que é, pode ser. Há um, alguém novo, alguém que quer reiniciar algo com ela, tá? Então, assim, ela deixando de lado um pouquinho os freios. Soltando um pouquinho os freios no amor. Questão de energia dela. Ela precisa se cuidar um pouco mais na saúde, tá? Vejo ela muito cansada, mentalmente, sabe? Ela precisa de um tempo pra ela. Ela precisa olhar um pouquinho mais a saúde dela, tá? Porque o papá fala de cura. Fala de saúde também. Então, é necessário. Pode ser que ela esteja passando aqui. O papá fala muito de problemas emocionais que trazem problemas, dores no estômago, muita dor de cabeça. Sabe esses sintomas? Então, pode ser que ela tenha muito isso. Por quê? Porque ela tá exausta. Ela tá emendando uma coisa na outra. Ela precisa parar um pouco, tá? É isso. Essa é a energia dela. Mas no amor aí, ela não é soltando os freios de mão, que é ótimo. E o trabalho dela, algo que ela achou que fosse dar ruim do caralho, né? Ela conseguiu achar uma saída aí. Uma solução. E as coisas vão continuar fluindo normalmente pra Dona Juliette. Parabéns. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.